Música Tenho recebido ofensa de pessoa que não pensa e nem conhece o verbo amar Mas eu amo a lei divina porque sei que ela ensina um ao outro perdoar Eu estou vivendo agora esperando toda hora Nosso mestre apareceu Está próxima a sua vinda E uma nuvem muito linda Jesus Cristo vai descer Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Levou pra fazer o bem Mesmo que encontre alguém com o mal no coração Leio a bíblia e depois digo que Jesus é meu amigo em qualquer ocasião Vivo sem guardar a cor Eu confio no amor que Jesus me prometeu Só ele mesmo é juiz Vou seguindo a minha estrada que está bem iluminada pela luz da esperança Sou amigo do direito e ninguém acha no meu peito sinal nenhum de vingança Quem pensa a me destruir Quem pensa a me destruir está sujeito a cair num abismo inesperado Quando estiverem sofrendo eu estou rindo e dizendo Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Quem diz que eu nada sou É porque nunca lembrou De escutar minha voz Tenho dito noite e dia Que o filho de Maria lá do céu roga por nós Somente o amor constrói A desunião destrói Onde não existe lei Creio que somos iguais Ninguém é menos nem mais Só Jesus é nosso rei Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim